Olá pessoal, bem vindos ao novo episódio do SKYRIEB Eu vou fazer o vídeo por missões Fica já a saber Unbound Ou seja, a gente acabou de entrar por esta porta Está lá o inicio Também vou explicar porque é que isto está assim Isto são mods Eu tenho 4 mods instalados Ou seja, este é um deles Você deve ter um pouco de armadura Vamos ver se uma dessas caixas tem alguma arma para você Você deve ter uma arma para você Dê-la 2 Vamos continuar movendo, esta coisa ainda está... Eu tenho uma espada E aqui está tudo Agora vamos aqui Pessoal, não se esqueçam de... Vou deixar eles... Não se esqueçam de ir lá ver Ok, ele pulou, olha ainda não para mim Acordou agora... Agora é que acordou, não me interessa Beleza, irmãos Não tem brancos 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 Vou deixar aí no... No link Existe Em baixo da comunidade onde estou Agora neste momento Quero ver se seguimos isto para a frente Eu queria que alguns de vocês viessem para a comunidade Se não tivéssemos mais gêmeas A LoL, podemos jogar todos da liga Special Force Mais... Overwatch Se não me engano acho que é isso que se chamam Entre outras coisas para jogar Vamos mandar todos os jogos Vocês podem vir aqui, darem a vossa opinião Vou deixar o link no facebook E eu vou no V6 E pronto Ok, tem aqui está tudo Pronto Eu vou fazer Falando outra vez do vídeo Eu disse De Skyrim eu vou fazer as main quests Depois de deixar a descrição Como é que querem Como é que querem fazer Se querem que eu faça as quests Que não são Não são para fazer É tudo para fazer Se vocês quiserem que eu faça Por exemplo Eu posso me tornar um assassino Um criminoso Eu parei um pouco assustado De como eu estou entretenendo A sua comunidade Esse jogo é um espectáculo Dá para mudar tudo Há vários modos de jogo Eu gosto mais deste Não sei nem o que está acontecendo Um dragão está atacando Helgen Aqui tem outra cena Esta parte de cima do Lockpick Pro É um plugin É um plugin Não é um... Ah... Olha isso É um mod É um mod Agora eu troquei o nome Um dragão Por favor Não faça isso Não faça isso Quer dizer Tive no início do jogo Mas já quase que dei a voltar ao jogo Quase que dei a voltar ao jogo O mapa é gigantesco Eu vou voltar a mostrar o mapa O mapa é isto tudo Não pensei que eu já andei por aqui A torta e direito Não, não andei Há coisas inexplicáveis neste jogo Coisas que eu nem descobri E de... E ainda hoje Eu digo que vale a pena jogar isto Porque ainda hoje Estão a criar cenas Para o jogo Várias mods Só gostava era que eles metessem Estes no jogo E metessem com o modo de história Assim online O online eu não curti muito Cheguei Mas... Foi muito diferente Foi muito diferente Isto é o melhor que você pode fazer? Estou a viagem O que eu quero fazer? Eu acho o melhor que você pode fazer A luma e a peça Um da macarrão Ok Tira para a bouche O tempo Quando euragem Ok Ora setas Eu prefiro ar e flecha Ahn Claro Deve voltar e veja o velho. Boa sorte você também. O que eu volto a dizer é um dos meus jogos preferidos. Vocês podem esperar para o Konego que ele ajude-vos. Isto é em modo normal. Mas eu posso meter isto em... É estar a legar. Posso meter isto em Very Hard. Se me disserem Legendary, basicamente levo uma chapada e vou para o bagulho. Mas é só o inicio. Só o inicio dá para ver mais ou menos como é que é o jogo. Estou a voltar para trás. Não. Estou. Estou. Estou a voltar para trás. Estou a voltar para trás. Ok. Outra coisa. Aqui explico-vos já. Vocês veem aqui as weapons. Carregam no lado F. Vai abrir uma nova slot dos favoritos. Se clicam outra vez aqui neste F. E pronto. E depois é só clicar em Key. E tem aqui. Podem andar sempre a trocar. Eu prefiro arco e flecha. Para mim é o melhor. Tomem a moina. Eu prefiro matá-los de todos. Assim ganho experiência de estar a acertar. Vocês não recebem experiência. Não subem o nível por estar a matar motos. Vocês só subem. Por subir. Há habilidade. Portanto. Tinha na manhã. Há uma manhã. Tinha uma manhã. Tinha uma manhã. Mas eu não acho que devemos ficar por aí. Para ver se ele virá. Tinha uma manhã. Tinha uma manhã. Tinha uma manhã. Vou deixar os vossos amigos, comentar, eu quero saber as vossas opiniões, o que é que acham dos modos, que é que não acham, pode ajudar, sinceramente vai ajudar muito. Posso mudar o cabelo, posso mudar os olhos, posso mudar a boca, posso mudar até a roupa, metê-la toda nua, já é a parte. Vários modos engraçados, não se esqueçam de comentar, partilhar. E aqui está, a belidade do jogo. A qualidade gráfica também posso melhorar com os modos, isto está normal, não tem nada de pecos Vou deixar o link da página do facebook da comunidade em que estou aliciado Então se quiserem vir jogar comigo LOL e essas tretas todas, não se esqueçam de se inscrever no site da notificação dele lá Vou perguntar se o que vem da parte do MK para a comunidade A comunidade é Old Skulls, não é Old Skulls, é Old Skulls, Velhos Esqueletos Olá Caveiras E pronto, fui pessoal